Ofício da Imaculada Conceição Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus vos salve, Virgem, Filha de Deus Pai. Deus vos salve, Virgem, Mãe de Deus Filho. Deus vos salve, Virgem, Esposa do Espírito Santo. Deus vos salve, Virgem, Templo e Sacrário da Santíssima Trindade. Agora, lábios meus, dizei e anunciai os grandes louvores da Virgem, Mãe de Deus. Sede em meu favor, Virgem Soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Amor também, que é um só Deus em pessoas três. Agora e sempre e sem fim. Amém. Deus vos salve, Virgem, Senhora do Mundo, Rainha dos Céus e das Virgens Virgem. Estrela da Manhã, Deus vos salve, cheia de graça divina, formosa e louçã. Dá entre essa Senhora em favor do mundo, pois vos reconhece como defensora. Deus vos nomeou desde a eternidade para a Mãe do Verbo com o qual criou. Terra, Mar e Céus e vos escolheu, quando Adão pecou por esposa de Deus. Deus vos escolheu e já muito antes em seu tabernáculo morada lhe deu. Ouve, Mãe de Deus, minha oração. Toque em vosso peito os clamores meus. Oração Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo, que a nenhum pecador desamparais e nem desprezais. Ponte, Senhor, em mim os olhos da vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção, vossa santa e imaculada conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso bendito Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem Soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Amor também, que é um só Deus em pessoas três. Agora e sempre e sem fim. Amém. Deus vos salve mesa para Deus ornada, coluna sagrada de grande firmeza, casa dedicada a Deus sempre terno, sempre preservada, Virgem do pecado. Antes que nascida fostes, Virgem Santa, no ventre ditoso, Diana concebida. Sois mãe criadora dos mortais viventes, sois dos santos porta dos anjos senhora, sois forte esquadrão contra o inimigo, estrela de Jacó, refúgio do cristão. A Virgem a criou, Deus no Espírito Santo, e todas as suas obras com ela as ornou. Ouve, Mãe de Deus, minha oração. Toque o vosso peito os clamores meus. Oração Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais e nem desprezais, ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade, e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção, vossa santa e imaculada conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso bendito Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem Soberana, livrai-me do inimigo com o vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Deus vos salve, trono do grão Salomão, arca do concerto, velo de Gedeão, íris do céu claro, saça da visão, favo de sanção florescente vara, a qual escolheu para ser mãe sua, e de vós nasceu o Filho de Deus. Assim vos livrou da culpa original, de nenhum pecado há em vós sinal. Vós que habitais lá nas alturas e tendes vosso trono sobre as nuvens puras, ouve, Mãe de Deus, minha oração, toca em vosso peito os clamores meus. Oração Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo, que a nenhum pecador desamparais e nem desprezais, ponde, Senhor, em mim os olhos da vossa piedade, e alcançai de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção, vossa santa e imaculada conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso bendito Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem Soberana, livrai-me do inimigo com o vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Deus vos salve, Virgem da Trindade e Templo, alegria dos anjos, da pureza exemplo, que alegrais os tristes com vossa clemência, orto de deleite, palma de paciência. Sois terra bendita e sacerdotal, sois da castidade, símbolo real, cidade do Altíssimo, Porto Oriental, sois a mesma graça, Virgem singular. Qual lirio cheiroso entre espinhas duras, tal sois vós, Senhora, entre as criaturas. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Oração Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo, que a nenhum pecador desamparais e nem desprezais, ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade, e alcançai de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção, vossa santa e imaculada conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso bendito Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem Soberana, livrai-me do inimigo com o vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Deus o salve, cidade de torres guarnecida, de Davi com armas bem fortalecida, de suma caridade sempre abrasada, do dragão a força foi por vós prostrada. Ó mulher tão forte, ó invicta Judite, vós que alentastes o sumo Davi, do Egito curador de Raquel nasceu, do mundo salvador Maria Nolo deu. Toda é formosa minha companheira, nela não há mácula da culpa primeira. Ouve, Mãe de Deus, minha oração. Toque em vosso peito os clamores meus. Oração Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais e nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade, e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção, vossa santa e imaculada conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso bendito Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que amo-nos a Deus em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Deus vos salve relógio, que andando atrasado, serviu de sinal ao Verbo encarnado, para que o homem suba às sumas alturas, desce Deus dos céus para as criaturas, com os raios claros do sol da justiça, resplandece a Virgem, dando ao sol cobiça. Sois lírio formoso, que cheiro respira entre os espinhos, da serpente à ira. Vós a quebrantais com o vosso poder, os cegos errados vós alumiais. Fizestes nascer sol tão fecundo, e como com nuvens cobristes o mundo. ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores, meu. Oração Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais e nem desprezais, ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade, e alcançar-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção, vossa santa e imaculada conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso bendito Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive reina para sempre. Amém. Rogai a Deus, vós, virgem, nos converta, que a sua ira se aparte de nós. Sede em meu favor, virgem soberana, livrar-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, ao amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Deus vos salve, virgem imaculada, rainha de clemência, de estrelas coroada, vós sobre os anjos sois purificada, de Deus a mão direita estáis de ouro ornada. Por vós, Mãe da Graça, mereçamos ver a Deus nas alturas, com todo prazer, pois sois esperança dos pobres errantes e seguro porto dos navegantes. Estrela do mar e saúde certa e porta que estás para o céu aberta, é óleo derramado, virgem, vosso nome, e os vossos servos vos hão sempre amado. ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Oração Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais e nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade, e alcançar-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção, vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso bendito Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive reino para sempre. Amém. Oferecimento Humildes oferecemos a vós, Virgem Pia, estas orações, porque em vossa guia, vá de vós adiante, e na agonia, vós nos animeis, ó doce Virgem Maria. Amém. Infinitas graças vos damos, Senhora Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos sempre atendê-nos, e para mais vos louvarmos, saudamos como a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida doçura e esperança a nossa Salve. A vós, Bradamos degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós vouvei. E depois deste desterro, nos trai no Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Continuamos unidos no amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.